Oi gente, hoje eu vou tá passando essa aqui, 121, da Colistom, que foi atrás da 818, né? Não achei por aqui, depois eu vou ver se eu vou parar pela internet, a gente vai passar ela no cabelo. Nossa, você quer tomar minha tinta? Misericórdia, pequenininha, o outro vem, 40 gramas. Não é meu cabelo pequeno, meu cabelo dá. Pode passar um cabelo grande, eu tô meio tubinho. Só, vou abrir a minha mão, meus dedos quase. Aí eu vou tá passando ela, o cabelo, né? Vou tirar o amarelado, meu cabelo tá amarelado, tem muito em cima. Não sei se vai ser amarelado, né? Você vai continuar amarelado, né? Mas tá passando ela. Sempre vai me passar. Aí eu vou falar pra vocês como vai ficar depois. Daí que eu vou fazer um vídeo muito longo. Aquele vídeo longo, ai, isso aqui conta na história da minha vida. Não é nada. Só falando da tinta mesmo, né? Pra ver se é boa mesmo. Eu vi muitos vídeos antes de eu comprar ela, de muita gente que usou, tá? Vou dar uma pausa aqui pra mostrar. Meu cabelo, já tá bem claro que eu descolorei hoje a raiz dele, né? Amanhã eu fiz vídeo. Hoje eu descolorei a raiz. Eu não vou passar tinta clara no cabelo, não. Porque a tinta clara não é mancha, não. Tá apertando meu cabelo, porque vocês sabem de... Ruivo. Agora, tipo, eu vou ter pro loiro. Passar nele todo, depois eu mostro pra vocês, tá? Se eu vou ficar um vídeo muito longo. Tá? Então, ela arde o olho da gente. Ela é muito forte. Ela tem um cheiro muito forte. Muito forte. Não sei se vocês que já usou. Mas eu achei o cheiro dela muito forte. Muito forte, mas eu tô comendo. Ela tá colmejando. Essa aqui, ó. 121 da colestor. Gente, eu não sei se você já usou ela. Essa numeração aqui, ó. Gente, meu olho. Tá climejando. Tá climejando. Se não, ela vai esperar os minutos. Eu nem sei quanto tempo é ela. Deixa eu ver. Vou olhar aqui agora. O que eu tenho pra deixar no cabelo, né? Dá pra usar depois. Outra coisa, né? A bicha é clara, mas... O cabelo... O cabelo... Deixa eu... Deixa uns 30... Uns 30 minutos. Uns 30 minutos. Meia hora. Depois eu seco e mostro pra vocês como ficou. Vou ver como ficou. Vou dar uma secada nele. Pra vocês verem como resultado, tá? O resultado... Dessa aqui, 12... 1, 121 da colestor. Gostei do resultado, mas o cheiro dela não é agradável. Ela arde muito no ouro. Parece um pouco descolorante. Então, que eu peguei ela na mão, na hora. Na mão, fica até assim o nosso branco, né? Pra fazer com... Sem nuva. Mas ela é muito boa, ó. Ficou da caixa. Ficou dela. Tá? Mas é que eu já tinha descolorido o cabelo. Aí eu passei ela, né? Vou ser sincera com vocês. Aí a gente descoloriu. Mas ficou sem resultado, ó.